Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe o propósito da noite para refletirmos em seu Evangelho e trazermos esse Evangelho à realidade das nossas vidas, daquilo que a gente tem de propósito para o nosso dia a dia. Há dois mil anos a gente estuda o Evangelho procurando encontrar naquelas palavras a sabedoria que fez com que elas pudessem marcar muitas vidas ao longo desse tempo. Muitos deles entenderam a profundidade dos seus ensinamentos e com isso passaram a ter comportamentos e ideias cada vez maiores e melhores em relação àquela mensagem que era trazida, mensagem de paz, de consolo, de esperança e de fraternidade. Quando Jesus disse que o reino dele não era desse mundo, é porque a gente começa a compreender que o que vige no mundo não são aqueles valores imperecíveis trazidos pelo seu Evangelho, vivenciado por ele. Então, a partir daí, nós começamos a compreender ao longo do tempo e da história que todos nós, em cada um de nós, ocupando uma posição na estrutura de conhecimento de uma sociedade, adotamos pensamentos, ideias e teorias para tentar traduzir a essência desses ensinamentos do Evangelho. São ensinamentos simples, teoricamente simples, e que vieram repletos de parábolas, de metáforas, para que ela pudesse calar em cada um de nós de acordo com a nossa necessidade. Então, isso abre oportunidade para muitas interpretações, o que é positivo. Porque, na pedagogia do Cristo, a amplitude dos seus ensinamentos é capaz de tocar a todos os corações na Terra, encarnados e desencarnados. Às vezes, a gente não prioriza a sua letra ou os seus ensinamentos, em função das necessidades do dia a dia. Às vezes, adotamos algumas práticas, políticas e procedimentos que têm mais a ver com o que eu quero resolver no meu dia a dia e nem sempre isso está conectado com aquilo que há de mais sublime e superior que o Evangelho trouxe. Houve uma época que, apesar da simplicidade da palavra do Evangelho, muitos responsáveis por legislações, por construir pilares de progresso na sociedade, tentaram interpretar o Evangelho, transformando a simplicidade dos seus ensinamentos em uma arma poderosa de poder, de poder cada vez mais egoísta, menos transformador no sentido mais amplo da palavra. Ele era utilizado para fazer frente às suas vontades. Então, aquele que detinha o conhecimento era, normalmente, aquele que mais colocava em prática a legislação que pudesse atender seus interesses pessoais. E, assim, a gente começou a perceber muitos conhecedores do Evangelho dotados de sentimentos e pensamentos e até posturas de instrumentos divinos, como se fossem enviados da espiritualidade maior para representar o Evangelho aqui na Terra. Assim, conseguiram conquistar espaços sociais, espaços políticos e até econômicos. Com o advento do Espiritismo, no final do século XIX, a gente teve mais uma oportunidade de reinterpretar o Evangelho. Ao longo desses mil oitocentos e cinquenta e poucos anos que ele tinha sido interpretado, antes da revelação, da terceira revelação, que é o Espiritismo, muitos conseguiram trazer para a gente a profundidade daquelas palavras simples. Ao longo de toda a história, a gente pega figuras como Agostinho de Ipona, que é o Santo Agostinho, Francisco de Assis e uma série de outros baluartes, que conseguiram fazer a conexão espiritual daqueles ensinamentos que nós conseguimos compreender aqui na Terra. Essa passagem de hoje, a parábola que aborda o grão de mostarda, ela reforça um pouco o que o nosso irmão que nos antecedeu trouxe a respeito da fé. Só que interpretado do ponto de vista espírita, doutrinário, a gente percebe que há possibilidade de outras maneiras de a gente compreender as mesmas passagens, as mesmas informações. Por quê? Porque Paulo já havia dito que é preciso a gente conseguir extrair da letra o Espírito que vivifica. Então, extrair da letra, e alguns estudiosos, aí entra a historiografia, dizem que a letra, ela ao longo do tempo, ela foi adequada, adaptada, sofreu modificações, sem contar que ela também, ela representa aquilo que cada instrumento conseguiu depreender dos ensinamentos superiores. Por isso a riqueza do Evangelho, independente de quem é o portador do conhecimento do Evangelho, se ele consegue, no pouco que conhece, colocar em prática, ali há uma profunda ferramenta de transformação, de consolo e de paz para os nossos corações. Não para a gente ficar mais degladiando como a gente ficava no passado, discutindo vírgulas, pontos, traduções, a querer trazer aquela melhor definição. A ideia, quando a gente aprende, quando a gente estuda na doutrina espírita, é compreender o quanto aquela passagem pode calar em meu coração. Até porque, nos dias de hoje, o que a gente mais tem tido é motivo para testar as nossas fés. É ou não é, gente? A fé, o tempo todo, ela tem sido sacudida. As nossas crenças, as nossas bases. Principalmente a gente que é espírita, que é o tempo todo observado, para ver se a gente não está fazendo coisa errada, para ver se a gente anda na linha direitinho, para ver se a gente tem um comportamento, pelo menos, melhorzinho em algumas coisas, mal sabendo que nós, espíritas, somos os mais comprometidos no meio do caminho. Tem exceções, missionários, como um Chico Xavier, que vieram deixar um rastro de luz para a gente. Mas nós que estamos tentando seguir aquela luz, a gente tem um bocado de coisa que não é luminosa para deixar para trás, para a gente vencer. Então, nesse desafio de vencer a nós mesmos, a fé tem sido provada e testada o tempo todo. Em artigo recente, publicado em jornais normais, desde 1999 até agora, nos Estados Unidos, houve um crescimento da ordem de 30% do autossídio. Ou seja, o suicídio está crescendo cada vez mais. Esses 35% chegam a ter casos de suicídio em um ano que dá para encher um mineirão. São mais de 45 mil pessoas que exterminam, que tiram a própria vida em um ano. Quando a gente percebe que esse volume está crescendo, é porque todo o conhecimento que a gente busca na sociedade, de alguma forma, ele responde algumas perguntas, mas ele não consegue satisfazer as necessidades que a gente tem de esclarecimento para outras coisas. Coisas que dizem respeito à fé, por exemplo. A conseguirmos vencer os obstáculos que a gente tem que vencer no dia a dia, como cristãos, como espíritas ou como simpatizantes, mas principalmente como cristãos, para que a gente consiga ver uma luz no fim do túnel que não seja um trem. Então, para a gente perceber essa amplitude dos ensinamentos do Evangelho e a consequência dele em nossas vidas, essa passagem, ela cala fundo para a gente, porque em algum momento Jesus diz assim, se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá e ela se transportará e nada vos será impossível. Só o impossível aqui já daria um dia de estudo para a gente. porque na maioria das vezes aquilo que é impossível está limitado à maneira como nós interpretamos ou de acordo com os limites que nós mesmos impomos para nós. Então, quando eu consigo avançar esses limites, quando eu consigo perceber que eu sou a centelha divina, que hoje está difícil, mas amanhã é outro dia, é uma nova oportunidade, ali eu arregimento forças para conseguir vencer os obstáculos que eu ainda vou enfrentar na vida. porque são esses obstáculos, dizem os estudiosos, que nos fazem amadurecer e colocar em prática esses ensinamentos. Porque se a gente ficar muito conhecedor de doutrina e de evangelho, nós vamos ficar chato. E já tem muita gente chata por aí. Porque nós estamos tentando corrigir vírgula, interpretação dos outros, mas na hora de colocar em prática no dia a dia, nós estamos derrapando. E aí a doutrina vem para esses momentos. Momentos que a gente vive, eu não sei se todos estão vivendo, mas vivemos momentos de profundas inquietações, de profundas insatisfações, de problemas sociais agravados, de inseguranças, de incertezas. Então, muitos estão se refugiando em medicamentos. Outros se apegam à fé. E outros perderam a fé e o medicamento. Então, como é que a gente faz? Não tem receita de bolo. Se a gente trouxesse uma receita de bolo, podia levar a gente para o André Luiz. Porque para cada um de nós que está vivendo um cadinho, que está sendo experimentado em alguma coisa, a gente tem um percentual para a gente conseguir compreender dessa essência do Evangelho. Às vezes, a gente não vai colocar em prática agora. Às vezes, a gente vai criar conexões lá na frente. Tanto que a gente estuda o Evangelho há não sei quanto tempo, e até hoje, a cada reflexão que a gente faz, a gente compreende o quanto a gente ainda precisa entender e extrair da letra do Evangelho aquilo que pode nos ajudar. A evangelioterapia, que o Emmanuel conseguiu trazer para a gente como poucos, que é o estudo do Evangelho como proposta terapêutica, é fantástico, é fundamental para que a gente compreenda que ele consegue pegar numa palavrinha com a sua capacidade de síntese e criar conexões com outros pontos do Evangelho. Então, um dos pontos dessa passagem é o fortalecimento da fé a começar não pelo outro, mas por nós mesmos. E onde? Em nossa mente. Como que é isso? A passagem que a gente extraiu da Bíblia de Jerusalém está em Mateus, capítulo 17, versículo 14. A partir do versículo 14. E ela é intitulada o Endemoniado Epilético. Olha que interessante. Porque ela diz assim, ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele um homem que de joelhos lhe pedia, Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Hoje eles classificariam como bipolar, né? No fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ao que Jesus replicou, ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Até quando vos suportareis? Trazei-o aqui. A voz de autoridade, autoridade moral, né? Trazei-o aqui. Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele. E o menino ficou são a partir desse momento. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram, por que razão não pudemos expulsá-los? Jesus respondeu-lhes, por causa da fraqueza de vossa fé. Pois em verdade vos digo, aí vem a passagem, se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Vamos tentar pegar algumas palavras-chaves dessa passagem, para a gente compreender que a fé, esse exercício que a gente deve ter ao longo de uma vida, ele oscila mesmo. Até porque a gente está num patamar de aprendizado. Então em alguns momentos a gente troca um aprendizado, segue alguns determinados caminhos, afasta de outros, mas sempre tem a oportunidade de criar conexões, independente de para onde a gente viaja em termos de conhecimento. O que talvez a gente precise ficar mais atento, é com relação ao que ele diz aqui, olha, ao chegarem junto da multidão. Multidão não tem uma referência, não tem uma face que a define. É algo muito misturado, é algo que a gente não tem, muitas vezes, ações que se destaquem. É sempre todo mundo num bando, indo para algum lugar. É como aquele que é mais fraco que vai seguindo os que são mais fortes. Só que nem sempre os mais fortes, eles são fortes em função do aprendizado doutrinário, ou evangélico. Eles são fortes porque eles tomam à frente, à liderança, de acordo com aquilo que eles acreditam. O que eles acreditam é uma coisa, o que a gente aprende e busca do evangelho é outra. Pode ser outra, né? E aí, de joelhos, ou seja, em súplica, quando a gente age, ainda que é o nosso orgulho ferido, impeça que a gente ajoelhe moralmente, quando a gente age com simplicidade, com humildade, as portas costumam se abrir mais do que quando a gente chega dando carteirada. Você sabe com quem você está falando, eu sou fulano de tal, eu tenho título tal, e assim por diante. E pedia de súplica, ele pedia a Jesus, Senhor. Por que ele pedia a Jesus em súplica e de joelhos? Porque ele reconhecia em Jesus a autoridade. Mas com autoridade, já que ele era filho de carpinteiro e nasceu numa manjedoura. A autoridade espiritual, a autoridade moral. Tem compaixão de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Às vezes a gente sofre muito com as ideias que a gente cria, e teve um autor, que agora infelizmente a gente não vai lembrar o nome dele, ele não é espírita, ele desencarnou aos 92 anos, e ele disse o seguinte, mais de 80% das preocupações que eu tive ao longo da vida, elas não se realizaram. Ele desencarnou com 92 anos. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes a gente ocupa tanto a nossa mente com algumas ideias, com alguns pensamentos, e isso toma forma, isso toma vida dentro da cabeça da gente, a ponto de nos impedir de ver além daquilo que nós estamos alimentando. Então, faz com que a gente sofra parecendo lunático, ou seja, sem entender direito tudo aquilo que eu estou vivendo, que eu estou sentindo, passando por dores e sofrimentos que por enquanto estão só na minha cabeça. Alguns podem até achar que a gente está sendo obsidiado, até porque é mais fácil eu colocar a culpa nos espíritos ou nos outros do que em mim mesmo. Mas vamos pular essa parte. Então, ele estava, a forma dele ajudar o filho, já que ele não sabia identificar, ele só sabia entender que o filho, ao mesmo tempo que sofria, se alegrava, ao mesmo tempo em que ele sentia dores, frios, calafrio, ele tinha lampejos de esperança, ele vivia esses altos e baixos. É como se ele não estivesse no prumo. Uma hora ele ficasse alegre, em dois minutos depois ele entristecesse e assim por diante o dia inteiro, o tempo todo. Quase que numa sensação de angústia e de aflição muito grande, gerados pelas inseguranças do dia a dia, pelas ansiedades que a gente vive hoje em dia. Então, ele vai até Jesus. Só que ele só recorreu a Jesus, e isso é interessante, porque ele tentou vir os apóstolos, que aqui na passagem são chamados de discípulos. Por que são chamados de discípulos? porque eles ainda estavam aprendendo. Quando Jesus desencarnou, Pedro e os demais apóstolos, aí sim, assumiram a condição de multiplicadores de todo aquele conhecimento e aprendizado. Mas, enquanto Jesus estava conosco, eram discípulos. E, como aprendizes, a fé era vacilante. Por que era vacilante? Porque eles viam o mestre fazendo e acreditavam em alguns momentos que aquilo fosse uma manifestação exterior. Ou apenas dizer, vá e não peques mais. Ou então, a sua fé te curou. E eles repetiam as mesmas palavras e não acontecia nada. Qual que era a diferença, então? Por que que, quando Jesus falava, funcionava, e quando os discípulos falavam, a coisa não dava certo? Era a fé. É muito do que acontece com a gente quando a gente alimenta muito a mente com conhecimentos. E aí, Leão Denis já dizia muito bem isso. As universidades, elas ajudam no desenvolvimento do conhecimento, no aprimoramento, mas elas ainda alimentam as incertezas. Então, quando a gente enche a mente de incertezas, de inseguranças, na hora de provar a fé, a gente vacila. Será que é pra eu ir mesmo? Será que eu que estou sendo chamado, sou tão pequenininho? Aí começa, né? Eu começo a arrumar desculpa pra mim mesmo. Ah, mas logo eu, gente, mas eu sou cheio de defeito. Por que que isso vai acontecer comigo? E aí, na hora de ir, eu não vou. Mas vivo pedindo. Pedindo pra Deus me ajudar, pedindo pra Deus me orientar, pedindo pra espiritualidade, interceder. Aí, na hora que intercede, ah, mas eu não mereço tanto. É quase como confundir um pouco do que o Chico Xavier vivia. Porque quando o Chico falava que ele era um cisco, que ele era um cabide onde as pessoas depositavam ali as honrarias, mas que quem era merecedor eram os espíritos, o Chico, quando falava isso, era de uma profunda humildade. Era ele. ele era daquele jeito. Ele atingiu um nível de evolução espiritual que a gente ainda vai demorar muito pra compreender. Tanto que a gente perde muito tempo querendo saber quem foi Chico e quem não foi. Pra começo de conversa. Enquanto ele legou mais de 400 obras pra gente. De profundo ensinamento evangélico. Então, quando a gente começa a entender que ele com os olhos fragilizados, com problemas físicos de toda a ordem, o que a gente puder imaginar, o Chico tinha. Tudo. Ele com todas aquelas limitações, quando ele estava cansado, Emmanuel falava pra ele trabalhar. Tem gente até que olha Emmanuel assim meio desconfiado, porque ele era muito enérgico com o Chico. mas era enérgico porque o Chico dava conta. Era a maneira dele, era o jeito dele. E quando o Chico fazia, ele fazia de coração. Era ele. Era aquela maneira doce de encarar a vida com todas as dificuldades que ele teve. Então, ele trabalhava até 3 horas da manhã, 6 horas da manhã e estava de pé. Ele estava de novo de pé. Experimenta fazer isso um dia, gente, em trabalho voluntário. Agora, experimenta fazer isso mais de 50 anos como ele fazia. As dimensões são exponenciais. Elas são muito diferentes. Muito diferentes. Mas, por isso, é pela diferença que a obra que ele legou ela é profunda. Ela é duradoura e ela é segura pra gente entender, pra gente estudar. é uma fonte inesgotável de aprendizado e que, às vezes, a gente deixa passar despercebido. Ah, mas eu já li tal livro. Lê de novo. Os romances do Emmanuel eu conheço todos. Não são romances. O romance é o pano de fundo, porque os ensinamentos trazidos por ele são transcendentes. quem tem dificuldade como essa passagem do grão de mostarda, a gente sugere a leitura, o estudo da obra Paula Estevam. se tem uma obra que quando o bicho está pegando, a gente bota ela debaixo do braço e lê-la de novo e estuda, é Paula Estevam. Porque ela não apenas mostra a trajetória transformadora de alguém que entendeu o que ele tinha que fazer, o que ele precisava mudar e aceitou a mudança daquela figura que se transformou em um apóstolo dos gentios. Gentio é aquele que ninguém queria orientar, que ninguém queria instruir e que a princípio era relegado da sociedade. Ele, Paulo, se transformou para isso, para levar o Evangelho onde ninguém mais queria. Então, ele, enquanto Saulo, era essa figura do Evangelho aqui, que era uma geração incrédula, que ainda se regozijava com as conquistas materiais, que não há impedimento nisso. O que há é saber fazer bom uso. E esse é o desafio nosso. O quanto é egoísmo, o quanto é orgulho e o quanto é realmente necessário para mim. Então, saber esse limiar é um estudo para a vida nossa, uma reflexão para a vida nossa. Então, Jesus chamou a geração de incrédula, geração, não foi um ou outro. Então, aqui como geração, a gente pode compreender aqueles discípulos, aqueles aprendizes que no momento de ter fé a gente não acredita, no momento de ter fé a gente ignora ou a gente coloca N outras teorias para ocupar nossa mente. e aí ele continua. Trazei-o aqui. Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele. Que demônio que era esse, gente? De chifre, de tridente, era esse? Tem até um livro que fala sobre depressão, que é o demônio do meio-dia. Quem não leu, leia, não é espírita, mas é um estudo sobre a depressão. Então, o demônio aqui nada mais é do que esse tipo de pensamento que a gente alimenta e que muitas vezes é fruto da insegurança, das nossas incertezas, das nossas inquietações e da nossa autocobrança. Às vezes, a gente é muito exigente conosco a ponto de achar que essa exigência é excessiva vai aliviar minha barra. Alivia não. Pelo contrário. Às vezes, a gente deixa passar oportunidades por achar que o que está fazendo é, entre aspas, pecado, é errado, porque eu aprendi assim o assado. se a doutrina ela é uma doutrina de libertação, é importante a gente compreender onde que ela pode nos libertar. A começar pelos grilhões que nos prendem a pensamentos, religiões, comportamentos e teorias do passado. Que nos ajudaram muito, que foram muito importantes, que são muito importantes, mas a partir do momento que eu me sinto privado, que eu me sinto tolido em avançar compreensões, em crescer, em progredir e até questionar dogmas, aí eu estou me limitando. Porque a doutrina ela não veio com dogmas. A doutrina pelo contrário, a proposta dela é ser racional. Então, eu tenho ao longo dos anos, ao longo dos últimos dois mil anos, alimentado a razão, mais com um pouquinho de ilusão, do que a razão que me liga aos conhecimentos superiores que vão me libertar. A gente ainda está no caminho. É uma montanha russa. Tem fases que a gente está bem, que a gente compreende tudo, vem a casa espírita quase toda semana. É? bonitinho, tomar passe, aquela coisa toda. Aí tem época que a gente some. Aí passa um pouco e a gente volta. Então, por que a gente volta? Porque deu uma vontade, porque eu li um livro, porque eu ouvi uma reportagem, uma propaganda, e isso e aquilo. É isso. É isso. Só que assim, mesmo que a gente demore um tempo para voltar, mas que a gente mantém o vínculo com a doutrina, é muito importante. esse vínculo com a doutrina nos ajuda a alimentar o pensamento de coisas que vão nos manter bem, que vão nos ajudar a superar e a vencer essas, esses, como diz o texto aqui, esses demônios que estão sendo alimentados em nossas mentes. Não dá nem, os espíritos já olham para a gente assim, ah lá, está achando que sou eu que estou influenciando ele. Hoje em dia, os espíritos falam assim, olha, não precisa nem influenciar mais. Ele mesmo não está dando conta dele. Cabeça dele já deu nó, porque ele está achando que é a gente e às vezes não é a gente. Então, nós vamos compreendendo, meus amigos, com o estudo da doutrina, que ela não é uma doutrina, outra coisa curiosa e interessante também. Tem muita gente que não aceita mais a doutrina porque ela é reencarnacionista. E muitos, e aí é um meia-culpa que a gente que é divulgador espírita faz, porque quando a gente fala que a doutrina é reencarnacionista, tem gente achando que a gente tem que reencarnar para pagar os pecados todos. É quase como uma doutrina ou uma cultura de punição. Eu reencarno porque eu tenho que pagar. Então, reencarnar não é uma coisa boa. Reencarnar é ruim. Aí eu venho, sofro 80 anos, 90 anos aqui, desencarno, eu tenho que voltar para sofrer de novo. Ah, não vou voltar não. Aí começa a ginástica, né, os Espíritos superiores tendo paciência com a gente. Para a gente voltar, porque... Então, a coisa não é só punição. A gente reencarna, primeiro, para a gente compreender melhor o que é ser centelha divina. O que é ser filho de Deus. E os sofrimentos que a gente vê, que a gente consegue assimilar o que a gente vive, são eles que nos ajudam a laborar. São eles que nos ajudam a burilar o nosso espírito. Ah, mas eu tenho que sofrer sempre desse jeito para crescer? não. Não, não tem que sofrer sempre para crescer. O sofrimento ainda é uma realidade que a gente enfrenta. Mas não necessariamente quer dizer que eu tenho que sofrer no sentido de me sentir menor, de me sentir inferior, de me sentir prejudicado. Era o Chico. O Chico sofreu como poucos. Aos cinco anos enfiaram o garfo na barriga dele. Sofreu, mas ele não sofria. Entendem? Por que ele não sofria? Porque aquilo ali para ele era transitório. Era alguém em desequilíbrio que acabou agindo contra ele. Mas que cabia a ele dar vazão àquilo ou não. Então, se alguém erra com a gente, o problema é de quem errou. Não é nosso. Agora, se eu respondo à altura, aí eu entrei naquela sintonia. Se eu entrei naquela sintonia, naquela faixa, aí um abraço. Porque eu estou no terreno do outro. Então, se eu estou no terreno do outro, eu não estou combatendo o bom combate. O bom combate é aquele que eu travo comigo. Eu sei que eu não posso comer pudim, mas tem pudim na geladeira. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar para não comer o pudim, mas toda vez que eu abro a geladeira, eu dou de cara com o pudim lá. É uma tentação. Então, se eu não firmar na minha cabeça que eu não vou comer, eu vou sempre arrumar desculpa para comer um pedacinho que no outro dia eu vou correr. Eu vou caminhar, eu vou fazer exercício, durante a semana eu queimo dois pedacinhos. Dois pedacinhos não fazem diferença. E assim eu vou barganhando comigo. É o que a gente tem feito. O pudim é só uma brincadeirinha. mas é o que a gente tem feito. Barganhado conosco. E aí na hora que eu aceito a barganha eu livro da minha mente aquela dúvida. Mas enquanto eu não aceito a barganha aquilo fica na minha cabeça. Vou ou não vou? Posso ou não posso? Vou para a casa espírita nada, gente? Chega lá um povo chato falando na minha cabeça? Vou ficar em casa. Aí fica em casa remoendo às vezes um pensamento negativo. ou uma dúvida uma insegurança uma incerteza. Então quando a gente convida a vir à casa espírita não é uma coisa dogmática porque está cheio de espírito atrás da gente não. É para nós mesmos nos mantermos em sintonia com aquilo que é superior. E que a gente tem condições de entrar em sintonia. Depende da gente. Mas é um exercício que só nós podemos fazer. Então quando a gente chamou Jesus Jesus conjurou severamente e o demônio saiu dele. E o menino ficou são a partir desse momento. Não é a solução? Então a partir do momento que a gente decide uma ideia na cabeça da gente acabou. Missão cumprida. Próxima. Próxima etapa. Próxima ideia. Próximas dúvidas. Próximas conquistas. Próximas incertezas. Então se a gente esperar ter certeza e segurança para tudo a gente não sai de casa. Ou seja o que a gente tem aprendido com o evangelho? Que as dúvidas e as incertezas elas vão sendo sanadas a partir do momento em que a gente encara a vida. Que a gente aceita os desafios não como a privar a tolher e sim como a aumentar a nossa longevidade. como o nosso irmão que nos antecedeu disse para a gente galgar mais um degrau. Então os desafios não servem para me privar. Eles servem para eu crescer. Para eu me habilitar e me capacitar a novos desafios. Por isso a fé ela é importante. Então os discípulos procurando Jesus ficaram escandalizados. Por que que eles não conseguiam e Jesus conseguia? Por que razão não podemos expulsá-los? é como aquela pessoa assim mas eles falam para fazer prece eu faço prece todo dia e não acontece nada. Experimenta não fazer prece. Você vê como é que as coisas mudam e a gente começa a perceber. Porque a prece ela cria um piso para a gente uma base. Então a partir da prece e a prece meus amigos não é aquela conversa formal decorada a prece é um diálogo nós com Deus. Esse diálogo podem ter muitas palavras ou nenhuma. É até atribuído a Santo Agostinho isso, né? A Santo Agostinho ou Francisco de Assis eu não sei. Pregue o Evangelho e se for preciso até fale sobre o Evangelho. porque a ideia dele é que a gente divulgasse o Evangelho mas se fosse preciso falar do Evangelho. E a gente meio que inverteu a ordem. Nós falamos bonito do Evangelho mas farinha pouca meu pirão primeiro. Os outros a gente vai rejeitando. Está errado isso? Aí que está. É o que vige num orbe de provas e expiações. É o que acontece onde nós estamos reencarnados. Então a gente sabe que por mais que a gente esteja a caminho do bem que a gente procure melhorar a nós mesmos independente do outro porque a gente não tem que procurar melhorar o outro nós temos que procurar melhorar a nós mesmos porque nós não sabemos da luta do outro. A gente tem o hábito de achar a grama do vizinho sempre mais verde do que a nossa. Mal sabemos o sacrifício dele para manter a grama dele verde. O que ele tem que fazer para abrir mão? Mas a gente vê o sorriso. Olha lá, está todo dia rindo e eu aqui passando aperto. Olha lá, o outro está viajando, o outro faz tudo e eu estou aqui. A gente não sabe o que cada um está vivendo. Então quando a gente começa a compreender que é possível a gente com conhecimento ainda pequenininho que a gente tem, melhorar pelo menos essa angústia de dentro do coração, tirar isso que nos aflige, que nos inquieta, que nos deixa inseguros e distantes daquilo que é superior, eu acho que a gente já deu um salto muito significativo. Porque como que eu vou gostar de alguém se eu não gostar de mim? e o que a gente mais vê hoje somos nós nos maltratando. A gente tenta fazer de tudo para agradar o outro até desrespeitar a nós mesmos. Mas é para não fazer confusão, Vladimir, porque se eu falar a minha opinião o outro vai ficar triste comigo. Tem maneiras e maneiras de falar a opinião. O Chico Xavier era uma vez sentir um odor desagradável no quarto dele onde ele estava. Emmanuel apareceu para ele e falou com ele assim mantenha o pensamento vigilante. Lá vem bomba, né? Aí manifesta um espírito com cheiro de enxofre porque ele vinha de regiões para baixo do umbral um bocadinho, né? Do umbral mais pesado. E aí na hora que ele manifestou o Chico falou meu irmão seja bem-vindo. Seja muito bem que possa ser útil. Diz que ele balançou a cabeça é Chico com você não tem jeito. Porque fosse quem fosse o Chico tratava todo mundo do mesmo jeito. Com o mesmo amor com o mesmo carinho com o mesmo respeito. Chico mas a pessoa ela está pintando e bordando com você deixa ela ela não sabe o que ela está fazendo ela não faz por mal não. é o jeito dela. Hoje se alguém pisa no carro da gente a gente conjura até a oitava encarnação dele. Então a gente vive momentos meus amigos em que nós devemos nos unir em que a gente deve ter onde o mundo lá fora prega tanta intolerância e incompreensão tanto egoísmo e animosidade é o momento de nós elevarmos o pensamento a Deus de a gente agradecer pela reencarnação e por ter nessa reencarnação entendido que existe vida depois dessa vida que a vida continua que os entes queridos que partiram antes da gente nós vamos reencontrá-los nós vamos encontrar só desafeto não nós vamos encontrar aquele avô querido aquela avó querida aqueles entes mais caros aos nossos corações que tanta falta fazem pra gente hoje eles estão vivos e estão muitas vezes entre nós nos intuindo nos auxiliando vibrando pra que a gente busque o bem pra que a gente acerte mas principalmente pra que a gente viva com alegria é isso é essa mensagem do evangelho que as dores e sofrimentos do caminho sejam superadas pelo amor do Cristo por esse desejo e essa vontade sincera de sermos melhores hoje do que já fomos ontem pra agradecer a paciência e a compreensão de todos rogando a Jesus que abençoe sua semana que vocês tenham uma semana firme e forte que vocês tenham muita fé muita garra muita alegria muita coragem de vencer o bem de calar as injúrias as inquietações e que todos os seus entes mais queridos recebam todas essas vibrações pra isso a gente trouxe um poema da nossa querida Maria Dolores pela psicografia do Chico Xavier chamado Coro de Preces a pobre homem que desanimara e se pusera à beira do caminho contando pedra nuvem charco espinho enrodilhado a pensamento vão o céu determinou que ouvisse a natureza e ele escutou de alma surpreendida vozes a sussurrar entre as forças da vida elevando-se a Deus em forma de oração dizia a luz do cimo resplandecente pai da eterna bondade sinto sinto a luta abismal das vastidões soturnas trago em mim o clamor dos que gemem nas furnas do sereno esplendor da altura que me levas envia-me senhor a dissipar as trevas o vento anunciou transpassando a ramagem Deus da piedade imensa vejo ao longe a aflição de enorme caravana encharcada de pó na canícula insana envia-me senhor a envolvê-la de perto desejo amenizar o calor do deserto a fonte murmurou no ápice de um monte pai de infinito amor dói-me fitar no solo aspereza e secura comunicando fogo a lavoura insegura envia-me senhor do cárcere da serra para descer ao vale e defender a terra a pedra suplicou de elevada montanha pai de misericórdia observo da rocha que me agarro homens construindo em vão sobre leitos de barro comove-me a notar tanto esforço em fecundo envia-me senhor a cooperar no mundo a árvore pedia para seguir além nos próprios frutos de maneira a servir dia por dia tanto a fome dos bons quanto a gana dos brutos sentindo em si toda a natureza sentindo em si que toda a natureza era um hino ao trabalho entretecendo paz alegria e agasalho a consumir sem preces de louvor o pobre homem que desanimara sentiu sede de agir e transformar-se em centelha de amor então voltou a fé alçando a fronte e contemplando os céus de horizonte a horizonte gritou forte e feliz envia-me senhor que o senhor nos envie a amparar e a proteger a todos os corações mais sofridos dessa jornada que tanto precisam de agasalho para o corpo e para o coração e até uma próxima se Deus quiser para o coração